Oi gente, hoje eu vou trazer para vocês essa pimentinha refogada que é uma delícia algumas pessoas chamam de cambucis, outras chamam de chapéu de padre eu conheço como chapéu de padre, é uma delícia, refogadinho, bom demais vamos fazer? mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal ativar o sininho das notificações para você não perder nada aí deixar seu like se você gostar, então bora para a receita gente, hoje eu vou fazer essa pimentinha aqui, é uma delícia, é muito gostosinha não é pimenta ardida, ela é uma pimenta doce, muito boa eu conheço essa pimenta aqui como chapéu de padre algumas pessoas conhecem como cambucis, é essa pimentinha que meu pai plantava muito no quintal eu lembro que a minha mãe fazia muito, era muito gostoso essa pimentinha e eu faço bastante aqui em casa então eu vou preparar ela para vocês hoje, tá? e aqui elas já estão limpas, ó, já tá limpinha, cortadinha, né? mas eu deixei uma aqui para vocês verem como que limpa é muito simples, tá? ó, a gente corta o talinho dela abre e tira a semente tira a sementinha tá pronto, ó ó, assim que limpa essa pimenta não é difícil ó, tira a sementinha corta algum algum pretinho que tiver e ó tá pronta aqui tá pronta não, já tá limpa aqui aí, eu gosto de cortar ela um pouco mais tem gente que faz assim inteira eu gosto de cortar assim, ó eu acho que fica mais fica melhor para comer né? então, eu vou cortar toda ela aqui vou cortar a pimentinha depois que eu cortar toda ela eu vou lavar aí eu vou refogar junto com vocês gente, ó eu liguei o meu fogo é muito fácil de fazer essa pimentinha ó, coloca um pouquinho de um pouquinho de óleo não tem segredo e é super, super, super saborosa ó, tô colocando aqui um dente de alho bem grandão deixa eu dar uma uma douradinha, né? o alho dá uma douradinha muito rápido pra fazer ó, já dei uma douradinha coloco aqui rapidinho aqui eu não lavei aqui tá bem laveia tá bem laveia já cortadinha aí, aqui, ó não precisa colocar água porque é mais limitado eu já vou colocar um pouco de sal ó coloco uma sal aí eu regulo o fogo aí eu regulo o fogo eu dou uma regulada e tanto ela aí assim ela vai ficar refogando e vai juntar uma água ela mesmo junta água por isso que não precisa colocar e ela é muito molinha ela cozinha rápido então aqui eu só coloquei o sal depois eu vou colocar mais alguns temperinhos mas eu coloquei só o sal e vou deixar refogando aqui vou tampar deixar uns minutinhos aqui é uma delícia é uma mistura rápida é barato e todo mundo gosta tem que fazer sempre fácil porque é muito gostoso então eu vou deixar aqui cozinhando uns minutinhos aí depois eu volto pra mostrar como que ela está gente, ó a pimentinha já tá quase pronta ela juntou água já cozinhou eu só vou dar um colocar aqui uma pitadinha dessa no outro que eu gosto tá? mas essa pimentinha não precisa colocar muita coisa porque ela é saborosa então eu só vou dar mais uma refogadinha pouca nela aqui ó e já tá pronta a nossa pimentinha tá? deixa eu dar uma refogadinha mas dá essa refogadinha porque ela já tá cozinhada ela tá bem encodidinha então eu já vou tirar ela e ela já tá pronta viu como rápida? eu só vou jogar um um cheiro verde por cima pra ficar bonitinha mas é basta um sal uma ginomoto ela já fica simplesmente maravilhosa pronto gente tá pronta aqui ó nossa pimentinha já está refogadinha pronto pra saborear ó ela fica meio transparente vendo? fica um pouquinho transparente quando ela tá refogadinha e super simples de fazer né? e é muito saboroso então eu espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje eu vou ficando por aqui beijos no coração fui! oi! 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 Obrigado.